Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de YouTube. Se você ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, se inscreva aí no canal, deixe seu comentário, mete o dedo no sininho, faz tudo o que você tem que fazer aí para ficar sabendo de todas as novidades da vida do Cavaleiro das Américas. Show! Exatamente! Eu estou levando vocês em uma aventura. Todo lugar que eu estou indo agora, eu estou levando vocês através do meu YouTube. Muitas pessoas sempre queriam que eu começasse com o YouTube e eu demorei, 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 mas agora estamos aí, estamos ativo, ativo. E se você ainda não escutou o meu single com o Pedro Paulo, My Horse, ficou muito top, gente. Entra aí no YouTube, digita My Horse Felipe Mazete ou My Horse 4i4 que vai aparecer para vocês. põe o som lá em cima, lá no alto, aumenta mesmo, porque tem que torar. A música ficou muito louca, né? É uma junção de country com trap, tem imagens da minha jornada, cavalo, tem imagens minha com o Pedro Paulo, enfim. Não perca, porque ficou muito legal a música. E hoje estou indo encontrar com uma amiga minha, ela mora pertinho do Espírito Santo do Pinhal, uma cidade natal. O nome dela é Marina Fabres, ela que apresenta rodeios, é uma digital influencer, cowgirl, é das nossas, da bota e do chapéu, família dela tradicional aqui, sempre criaram cavalo, gosta, povo da roça mesmo. E eu vou conversar com a Marina sobre a carreira dela, ela teve uma transformação na vida dela também muito grande, entrou aí para o rodeio, começou a narrar rodeio não faz muito tempo, narrar não, né? Apresentar rodeio não faz muito tempo. Quase foi para o BBB, que loucura, vamos ficar sabendo de tudo isso e muito mais. Então, vem com nós que a gente está indo para a casa da Má Fabres. Ki-ki-kiu! Ó, já estamos aqui na estrada de chão já, ó. É roça, fi, a menina é rural, falei para vocês. Cresceu aqui, ó, cresceu aqui, Má Fabres é das nossas. E, ó, eu vou fazer mais fácil para vocês encontrar a minha música. Em vez de você ter que ir buscar lá no YouTube, tem chance de você não achar, o link está aqui embaixo, ó. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link da música My Horse, meu single com o Pedro Paulo. Estamos aqui em Santo Antônio do Jardim. A Má Fabres, ela mora numa propriedade que é um restaurante também, muito top, chama Tuia Veia. Tuia Veia! Então, vamos conhecer ela, falar um pouquinho sobre isso também. Bora lá, estamos chegando, essa área é linda. Santo Antônio do Jardim, Espírito Santo do Pinhal. Sou apaixonado. Fala comigo, bebê! Ó, chegamos aqui no quarto, famoso quarto da Má Fabres. Quem segue ela já viu várias vezes aí nas lives, vamos ver se ela está aqui para receber nós. Ô, filha! Olha aqui. Muito bem-vindo! Vamos ou não? Dá um bebe aí, tudo bom? Ó, trouxe um presente para você. Arrasou! Um livro nosso. Que tem história, hein, gente? Aí tem história, aí tem história. Agora você já tem o primeiro, não tem? Tem o primeiro, você já chega para o quarto de Marina. Fia, esse quarto é famoso, eu já vi esse quarto em várias lives, já vi em foto no Instagram. Quem que fez? A Rene Jardins fez o meu quarto, gente. Ficou country, ó que lindos aqui, gente. Olha aqui, meu sonho é ter um desse. Eu não tenho no meu quarto, eu estava falando com a Má. Ela vai pôr aqui chapéu na parede inteira de Cowgirl. Quando que é esse projeto? Pra logo, até porque chegou presente aqui na chapéu. Chegou presente, mais chapéu. Vamos marcar aqui, ó. O cara não tem Instagram, mas quem faz isso é perto aqui também, né? É perto daqui, é o Célio. Quem quiser entrar em contato aí, ó, eu deixo o telefone com você. E onde que a gente está hoje aqui? A gente está, hein? A gente está no bairro Zé Elias, em Santo Antônio do Jardim. Tu e a véia? Tu e a véia. Vamos contar essa história também? Sim. Porque é muito legal como começou aqui. E, ó, ela falou, e é verdade, eu dei um chapéu pra você. Cadê o chapéu? Ó, o chapéu tá aqui, tem vários ainda fora da parede, gente, porque não cabe. É muito, a parede tem que expandir aqui. Vou mostrar onde que ela põe as roupas dela aqui, o closet dela. Gente, é o sonho de toda mulher. Eu não acredito no tamanho, mas, ó, chapéuzão. Vamos abrir. Ela ganhou antes do Felipe ganhar o chapéu dele. Chegou pra mim antes. Ela e o Pedro Paulo. Olha aqui, que top. Pena casa do Brasil, ficou diferente esse, hein? E a cor maravilhosa, ó. Inédita a cor na minha parede. Inédita não tem ainda, ó. Ela queria o cinza. E hoje, gente, vai fazer o shape nesse chapéu aqui. Isso mesmo, deixa ele bem a minha cara. É bom quando a pessoa convida você pra trabalhar, né? É, ué. Mas a gente faz com carinho. Ó, vou mostrar o closet pra vocês. Tá uma bagunça, você vai mostrar? Bagunça, nada. Você vê meu quarto. Ela falou que tá bagunça dela. Se ela vê meu quarto, ela chora. E conversar um pouquinho sobre a má, a carreira dela. Tá bombando na internet. Mostra aí pra nós, esposa. Não ia chorar, vamos lá. Vamos lá. Olha, a Lívia, a Karine vão me matar, porque tá uma bagunça. Elas vieram arrumar e tá uma bagunça, gente. Bagunça. Olha o tamanho disso. Roubou o Quarderman pra fazer. Má, mostra pra gente. O que você mais usa aqui no seu dia a dia? Ah, o que eu mais uso é calça jeans. Inclusive, calça jeans não tá cabendo aqui. Chora, mulherada. Chora. Olha o tanto de calça jeans. Tem outro projeto pra fazer aqui com os cabides diferentes. Enquanto isso tá no banco, gente. Tava separado por cor, mas como eu disse, tá uma bagunça. E agora, sei lá, jaqueta jeans eu uso demais também. Acho que deu pra perceber, né? Ó, essa aqui tem história, viu, Felipe? Conta, mostra pra nós. Mostra pra nós. Eu gostei. Olha, essa a Karine pintou exclusivamente pra mim. Que show. Nossa, linda, hein? E tem a minha marca, olha. E aqui tem também uma marca registrada e tal. Quem que pintou? É do meu estilo, a Carlane. Uau, que lindo. Ela é uma puta artista. E tem também aqui, Fearless, que é uma tatuagem que marcou muito a minha vida. E ela fez registrada na jaqueta pra mim. E por quê? Conta pra mim por que do Fearless, por que da tatuagem, por que marcou sua vida. Porque eu sempre, desde criança, eu sempre tive que correr muito atrás do que eu queria, sabe? Tudo, 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 literalmente mesmo, sempre tive que dar as caras. E quando eu comecei a trabalhar com a internet, quando eu comecei a trabalhar com o rodeio, eu não tive apoio nem de família, nem de amigos, nem de ninguém. Então, eu me considero uma pessoa destemida pra correr atrás dos meus sonhos. E quanto mais eu alcanço, mais eu conquisto. Mas eu tenho certeza que eu sou destemida pra correr atrás. Ih! Com certeza, minha. E as botas? As que eu mais amo, com certeza, são as botas. Não, olha essa bota aqui. Você tá louco. Que que é isso, gente do céu? Olha aqui, isso aqui é das paquitas da Xuxa? Essa aqui, gente, ó. Brilho, eu sou meio cigana, você sabe disso, né? Essa aqui era o meu sonho, faz pouco tempo que eu tenho ela. Maravilhosa. Eu tenho uma também de arraia, mas eu estrago, eu mato, boto. Essa aqui também, ó, mas um pouco cigana. Caraca, olha que louca. Tem as pretinhas básicas aqui também, olha. Bic Padreira é o que eu mais gosto. Essa aqui eu comprei no Barretão, lá com o Luca. E eu já estraguei, eu só usei ela no Barretão, gente, já veio toda estragada. Mas também no Barretos, não é, filha? Zona de guerra lá. Essa aqui também foi feita exclusiva pra mim, eu escolhi a cor e tal, dourada. Essa aqui também, azul, eu amo, é de jacaré. Essa é linda, hein? Maravilhosa. Goiáses? Goiáses também. Aí sim. Essa aqui é Tucson, que eu também amei, mais uma cigana pra conta. Que linda, uau, mostra aí pra nós. Olha isso, meirada. Que bota louca. E tem os cintos aqui também, gente, que eu uso mais... Não, 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 você tá louco. Ô, filha, mas quantos carros você tem aqui pra segurar? Isso aqui é mais que loja, account. Essa aqui também é personalizada, olha. Quantos cintos você tem aqui? Ai, eu não faço nem ideia. Não, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove vezes nove? Eu sou de um ano. 81, né? Eu acho. Deve ter um 130, porque eu tenho um na gaveta também, mas eu não vou abrir a gaveta. 130 cintos, vocês que estão aqui primeiro, você tá louco. Camisa, aqui tem as roupas mais menininha. Olha esse vestido, que chegou aqui essa semana e eu ainda não usei. Já virou o programa de modas aqui, a Mauri Júnior. Já virou a Mauri Júnior do calcio. É que assim, eu gosto de mostrar, porque tudo que eu tenho, mesmo que for vestido e tal, imprime um pouco da minha personalidade. Caraca, olha isso, gente. Nossa, da onde veio isso? Esse é da Charroa. Charroa também, gente, olha. Ah, caraca, mulherada até chora. E calça aqui, ó, só tem Miss Calça. Miss Calça, tá lançando a nova coleção. Vi o vídeo, tem meu livro. Tamo junto, tamo junto. Ó, coleção nova já, ó. Aí sim, hein, primeira mão. Então, e mostra pra gente, aqui é o seu escritório, né? Onde você faz suas lives, você trabalha, escreve, comunica. O escritório é aqui e olha o meu quadro. É, isso que eu ia falar, geralmente a gente vê essa vista aqui atrás dela, né? Agora, olha o que que ela tá vendo aqui, que coisa maravilhosa. Eu falei, pessoal, você é rural. Ó, ó. Ela é rural, ela é da roça. Pé vermelho, gente. É das nossas, pé vermelho. Então agora, vamos contar um pouquinho dessa história. Vamos sentar aqui, eu vou pôr a câmera. Aqui tem um pouquinho de história também, ó. Olha aqui, aí sim. Inspiração da minha vida. Meu Deus. E um pouquinho de história aqui. Olha essa foto aqui, hein? Barretão, que ano que foi isso? Barretão, 2019, último ano. Último domingo. Opa. Em Barretos. Olha com quem que ela tava aqui, fim de semana passado, né? É! Com os meninos. Vi ela na live lá, falei, meu Deus do céu. Top demais. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Ó, tô feliz demais. Primeira vez que tô na sua casa. A gente mora pertinho, né? Sim. Quinze minutos pra chegar aqui. Nunca tinha vindo aqui no Tuia Velha. Tem que vir. Vai com desaforo, viu? Ah, sim. Desaforo mesmo. Tem que xingar. Mas é que eu tô no Canadá, tô no Chuaia. Tá no mundo, né? Nem na minha casa. Eu vou na casa da minha avó, eu vou. Duas vezes pra nós, galinha aqui fora. Tem uma vaca. Tem pavão. Depois eu vou te mostrar. Coisa mais linda do mundo. Maia, eu queria perguntar pra você, como começou essa história sua de digital influencer? Como é que você entrou nesse mundo? Bom, eu acho que indiretamente, eu sempre meio que fui disso, sabe? Porque eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei muito de foto, de vídeo. Na escola, nove, dez anos, eu tinha um jornalzinho com as minhas amigas que eu apresentava o jornalzinho. Que tal. É, sarau, eu sempre queria estar com o microfone na mão e é uma coisa que, tipo, sem pretensão, sabe? Uma coisa que eu gostava de fazer. Tava no sangue. É, mas eu nunca pensei em fazer jornalismo, nada disso. Não imaginava mesmo. É, eu tinha até uma banda cover do RBD. Não, primeira coisa, o que que é RBD? Você é belt, velho, velho. Não. Eu era a Roberta, cabelo vermelho e tudo. Nossa, eu vou até jogar no Google, depois você vai dizer quem que é, eu não conheci. Eu me apresentava no polio esportivo da cidade, então é uma coisa assim. Temos imagens disso? Eu temos, inclusive eu pedi pro neto do arquivo do jardim e ele tá pesquisando e assim que eu tiver eu vou soltar tudo isso aí. Pelo amor de Deus. Mas, muito legal, sabe, lembrar de tudo isso hoje, né, porque não tem pretensão, né, mas enfim. Quando o restaurante esse ano faz 15 anos. 15 anos, já. 15 anos e começou, eu era criança ainda, mas sempre tava ali no meio e tal e fui crescendo e começando a ajudar, depois trabalhar mesmo. E quando a gente começou a fazer eventos, tanto particulares quanto privados, casamento e tudo mais, eu comecei a tomar frente dos eventos, sabe, de organizar e tudo mais. E por isso eu cursei a administração, por conta do restaurante. Pra tomar conta do negócio. Exatamente. Da família, né, da sua família aqui. Exatamente. Que era uma coisa que eu sempre tive pretensão de expandir os eventos, mas eu achei que não ia passar disso. Claro. E, enfim, não me arrependo de ter cursado a administração, é um curso que abriu um leque de possibilidades na minha mente, assim, foi muito legal. E cursei aqui em São João da Boa Vista mesmo, eu ia voltar todo dia. E aí, a história de tirar foto e tal, continuou mais forte ainda nas redes sociais. Orkut, Facebook. Orkut. Tipo, eu pagava pro pessoal vir aqui tirar foto minha mesmo, pra eu ter a foto, entendeu? Eu fazia uns mensagens, se eu quiser eu te mando, tem foto até com espingarda nas costas. Mas a antiga, ela pagava, agora o povo paga você, né, pra tirar foto, olha que legal. E pra guardar mesmo, sabe? Mas sempre nesse meio, com cavalo, com espingarda, com chapéu. Dando o cheiro. É, foi tipo isso. E eu postava, eu lembro que as páginas, antes eu acho que era comunidade, né, não sei, repostavam. Comunidade. Sabe, as brutas também amam essas páginas, repostavam minhas fotos. Legal. E daí eu já comecei a ganhar seguidores, tal, por conta disso. Uma coisa bem gradual, então. Foi. E nem existia esse negócio de blogueira, nem de digital influência. Claro, claro, claro. Nem existia isso. É recente, né? Tanto é que você pode perguntar pro Dorta? Dorta, um abraço pro Dorta, meu artista. É, pode perguntar pro Dorta que em 2017 ou 16, eu não lembro. A gente tava em Barretos, meu Instagram ainda era fechado. Eu nem sonhava em trabalhar com isso. Eu lembro disso, foi quando eu conheci você pela primeira vez. Pois é, pois é. Não lembro se foi 16 ou 17. E a gente tava lá e tal, no fundão da arena, que é o nosso ponte, né? Claro. Chegou uma menina, Bianca Santos, pediu pra tirar uma foto comigo. Olha que louca. Os meninos começaram a rir, falaram, não é possível. A menina lá do fundo do jardim, como que conhece ela e tal. Não, porque você é a inspiração do meu bairro, da minha cidade, não sei o que. Eu falei, não é possível. A gente tirou a foto, inclusive ano passado, eu acho que ela me mandou essa foto, sabe? Ah, show. Enfim, foi daí que eu falei, uai, aí tem, né? Claro. E isso foi, depois passou, me formei em 2017, 2018, eu fui convidada pelo Marcelo Michel, com o Atlete JTM, pra ser a cara ali da loja dele e tal, pra ser influenciadora da loja dele. Eu falei, Marcelinho, não sei fazer isso, como faz isso? Ele falou assim, Marina, você já faz isso indiretamente? Que você posta, você usa o pessoal que é igual. Então, que já tá influenciando sem saber. Então, vamos trabalhar com isso. Eu falei, vamos embora. Comecei, fui lá, escolhi, meu primeiro sapato foi uma bota, obviamente. Aí sim, aí sim. Aí, comecei a postar e tal, e deu muito certo, sabe? Isso foi, tipo, março, abril. Foi seu primeiro trabalho, então. Foi seu primeiro trabalho, sim. George Michaels. Eu já tirava algumas fotos pra algumas lojas, mas nem pensava nada. Que eu me lembro mesmo, que o cara me chamou pra trabalhar, foi isso. E a partir daí, veio a Feminicis também, a Karine, enfim, a Poge. Eu fiz muita loja, muita empresa de pinhal. Eu lembro que eu comecei, tipo, março, abril, até agosto, que foi Barretos, eu ainda tinha meu Instagram fechado. Eu não queria abrir, eu trabalhava com o Instagram fechado. Eu tinha uns 7 mil seguidores com o Instagram fechado. E eu trabalhava por umas 20 empresas diferentes já. E hoje tá com 100 mil. 100 mil seguidores. Que loucura de 7 pra 100, em quantos anos? 2018? 18. Então, 20, 21, 3 anos. 3 anos. É gente, hein? É gente. 30 mil pessoas por ano. Foi basicamente isso. Claro. Teve, e eu sempre vi chegar, sabe, os seguidores. Não aconteceu nenhum dia, eu acordei e tinha um monte de seguidores. Não, não, claro. Foi uma coisa gradual. Foi uma coisa gradual. É lógico que alguns momentos mais, outros menos, mas foi gradual. E em Barretos 2018, Barretos sempre fez muita diferença na minha vida, sabe? Barretos 2018. Eu tava com o Instagram fechado. O Dorton novamente falou pra mim, Marina, abre o Instagram, coloca a hashtag que você vai ver teu Instagram. Aí eu falei, ah não, eu não gosto, pô, eu fico olhando e tal. Abre o Instagram. Ela me falou, tá bom. Em 11 dias de Barretos, ganhei 4 mil seguidores. Voltei de lá com 11 mil seguidores. É impressionante. E minha foto fez um boom. Claro. Postei uma blusa de estrela. Quem disse, é que tá cansado de ouvir essa história. A gente falou na live sobre isso. É, na live. Acabou, zerou a blusa de estrela. E postei a blusa de estrela, acabou. Ela tentou comprar, várias vezes, ela vendeu mais de 80. Caraca, nem o pano existe mais, acho. Não, nem o pano. Porque a Mara postou a foto, vendeu tanto. Vendeu tudo. Não, Barretos é Barretos. Eu acho que é isso que caiu a minha ficha. Eu falei, não, eu sou influenciadora mesmo. E aonde que, eu sei que você sempre amou o Rodeio, mas aonde que o Rodeio tornou uma profissão pra você e como? Bom, a partir daí, do trabalho como influenciadora, eu também trabalhava como influenciadora e tal, fazendo publicidade pros eventos. Claro. Eventos em geral, mas principalmente Rodeio. O pessoal me contratava pra quê? Divulgar antecipadamente e ir até o evento, entendeu? Convidar, às vezes, presença VIP, às vezes ir pra gravar e tal. E tava fazendo isso. Aí, em 2019, na Expo Goaçu, eu conheci, eu tava lá, fazendo isso, e conheci o Pedrinho Dutra. Tá. Que ele faz o Rodeio de São José do Rio Pardo, do Pardo das Pochou. Tá. Conheci ele, eu acho que foi na quinta ou na sexta, e a gente ficou tudo na mesma turma lá, amigos em comum e tal. No sábado, ele me convidou pra apresentar o Rodeio dele. Tá hora, hein? Eu falei, como assim? Nunca fiz isso. Nunca, tal. Eu só não falei que eu nunca peguei o meu fone da mão, porque eu não gostava. Eu já tinha pegado, já cantava lá. Mas, tipo... Que legal. Sabe? Eu falei, como assim? Ele falou, não, vamos e tal, não sei o que. Eu falei, uai, gente. Mas então tá bom. Que dia que é seu Rodeio? Semana que vem. Amanhã. Perfeito. E aí, medo, nervoso. Tudo, né? Pá. E aí, eu tentei falar com ele, Pedrinho, eu amo ele, meu avatar meio cansa num rapaz enrolado. E eu tentei falar com ele, não, só vem, ó, tal dia e tal horário, só vem, só vem. Fui. Que legal. Cheguei lá, PBR, Adriano Moraes, Rafael Vilela, Vinagrinho, Marília Mendonça, Mato Grosso e Matias. Ah, veio falar bem tranquilo, né? Só nome. Você entrou num dia tranquilo. Meu Deus. Aí, foi assim que eu comecei o Rodeio. Eu entrei no Rodeio. Da hora, ele tá fazendo um trabalho aí muito top. Agora, pandemia, né, todo mundo esperando retornar os Rodeios, pelo amor de Deus, mas se Deus quiser, final do ano, ano que vem, voltar com tudo. Amém. É uma coisa que você gosta muito, né? Você se sente em casa. Eu me encontrei, Felipe, porque comunicação, acho que já deu pra perceber que sempre foi uma coisa minha, mas... E eu sempre amei o Rodeio, só que pra mim, o Rodeio era, tipo, a minha diversão ali, né? Eu sempre viajei longe atrás do Rodeio. O pessoal convidava, mesmo sem convite, eu pegava o carro e ia, sabe, atrás do Rodeio pra curtir, mesmo. E quando eu pude unir essas duas coisas, eu falo que foi o casamento perfeito, sabe? Eu poder trabalhar no lugar que eu mais, sempre, mais gostei de frequentar. Claro, essa casa, né? E você tem uma história muito legal, fora tudo isso, né, da sua carreira, que hoje você conquistou aí o Brasil afora, mais de 100 mil seguidores trabalhando nos melhores e maiores eventos do Brasil, com grandes marcas. Mas você mudou a sua saúde também, né? Que é uma coisa muito difícil, né? Hoje em dia a gente tá vendo a importância de você fazer uma academia, de você andar numa bicicleta, nem só por estética, né? Mas pela nossa saúde, né? A gente tá vendo agora mais do que nunca durante essa pandemia. E é difícil, né, Má? Eu tenho muita dificuldade com isso, com o foco de academia. Às vezes eu tenho que fazer por causa das minhas longas de jornada, mas quando eu não requer algo, eu não vou, não gosto. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o foco que você teve pra entrar nesse mundo aí da saúde. Então, eu antes, quando eu era adolescente e tal, eu não era de engordar. Eu sempre mantive muito bem, sabe? Mas é o metabolismo, né? Claro, como muitos jovens, né? Sim. Como de tudo, para a pera. E depois que eu entrei na faculdade, cachaça na faculdade, tia Maria, coxinha, aquele rosto, eu engordei mais de 10 quilos na faculdade. E aí foi me batendo desespero, só que assim, eu nunca liguei, sabe? O povo sempre me zoou e tal, sempre ouvi. Inclusive, se existisse bullying na minha época de escola, eu tava ferrada. É que na nossa época não existia essas coisas, né? Mas enfim, aí começou a me incomodar, sabe? Quando eu comecei a fazer... Na faculdade começou a me incomodar isso, porque eu engordei mais de 10 quilos. E aí eu falei, não, quero mudar. Minha prima convidou pra ser madrinha de casamento dela, eu falei, não posso achar vestido. Olha. Sabe? E comecei a ficar... Isso que te motivou, então, nessa primeira vez. E outra coisa que me incomodou muito é que eu nunca tive doença, assim, sabe? Que eu tivesse que tomar remédio. Eu tive gastrite por conta disso, entendeu? Da alimentação ruim. Claro. E começou a me fazer muito mal isso, que eu tinha que tomar aquele remédio controlado todo dia, sabe? Aí eu falei, não, vou mudar isso aí. Legal. E comecei a mudar, sabe? A princípio, é errado isso, mas eu não fui nenhum nutricionista. Tá. Eu comecei a mudar minha alimentação eu mesma, mas eu nunca fiz dieta maluca. Claro. Comecei a reeducação alimentar mesmo, sabe? Comer direitinho e tal. Isso. E treinar pesado e não sei o que, não sei o que. Aí até na minha formatura, que era o meu principal foco, eu tinha emagrecido 10 quilos. Olha que show. E aí depois que eu comecei a fazer musculação, eu cheguei nos 14 quilos perdidos. E depois disso eu nunca mais engordei. Engordei agora na pandemia, no passado. Todo mundo, você e o mundo inteiro, né? Engordei 7 quilos na pandemia, que eu tive umas crises de ansiedade, assim, ferradas, sabe? Todo mundo, né, teve e tal. Com certeza. Mas já perdi também, graças a Deus. E foi isso, depois que eu, 2017 também foi, acho que 2017 e 2018 foram os anos que mais mudaram minha vida, assim. Que da hora. E foi finalzinho de 2017, 2012 que eu concluí os 14 quilos perdidos e nunca mais, sabe? Hoje eu sigo minha alimentação regrada. Eu me permito, sim, tomar um drink, comer um negócio ali que eu gosto. Não sou bitolada, só que eu adoro academia, entendeu? Eu gosto disso, porque me faz bem. Tanto saúde quanto estética me faz bem, sabe? A autoestima. E isso é importante, né? Eu acho que o importante é você estar bem com você mesmo, estar bem mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Se não tá em um, não vai estar bem nunca, né? Não, não. Você pode ser o cara mais bombado, a mulher mais linda, cor, paz, só que se você não estiver bem aqui, né? É um conjunto, né? É um conjunto. E acho que isso que é o mais importante. E acho que a sua história é muito legal pra motivar outras pessoas, né? Porque perder 14 quilos é difícil, né, Má? Fala a verdade. E é isso que eu recebo mensagens diariamente, sabe? Eu tenho, o meu nicho é o calta e tal, tudo mais, eu rodeio sertanejo, mas tem muita gente que me segue pela perda de peso, entendeu? Claro. Pelas mensagens que eu passo, e é muito legal, todo esse pessoal, tanta gente, sabe? Tantas tribos junto comigo. E é legal poder inspirar, sim, porque hoje em dia, hoje em dia não, sempre foi assim. Eu lembro que quando eu comecei, eu perdi muitos amigos, entendeu? Como eu disse no início, eu não tive apoio nem de família, nem de ninguém, entendeu? O pessoal ria da minha cara, nossa, tá passando vergonha, fazendo vídeo. Muitos amigos gravavam a tela e não davam em grupo pra me zoar, sabe? Tá de pequeno, tá de pequeno, não sabe como é que era, meu filho? É umas coisas que me desanimaram, sim, com certeza, mas eu destemida. É isso aí. Eu peguei e falei, não, não quer estar comigo assim, tchau. Isso é um exemplo pra você, exemplo pra todo mundo que tá nos assistindo aí. Não deixe as pessoas falarem que você não vai conseguir, deixa rir da sua cara, porque um dia você vai ser... Se falar, ó, sai de perto. É, exatamente. Tem coisa que é melhor perder do que achar. Deus afasta as pessoas da gente, porque ele ouve coisas que a gente não ouve. Esse é um clichê que eu amo demais. Com certeza. E a gente tem que se atentar aos sinais que a vida dá, sabe? Amém. Se eu não tivesse, se eu tivesse ouvido as pessoas, onde que eu tava hoje? Imagina, não estaria aqui. Eu falava com elas ainda. Não estaria aqui, com certeza. E futuro, o que a gente pode esperar, Damar Fabris? Olha, Felipe, eu... É lógico que eu tenho muitos sonhos no meu coração. Não tenho nem como contar o tanto de sonho que eu tenho. Graças a Deus. Tem que ter sonho, né? Tem que ter sonho na vida. Quando a gente para de sonhar, não tem mais sentido. Morreu, morreu. Pode por cima da terra. Só que a minha ansiedade me ensinou uma coisa, que é viver um dia de cada vez. Amém. Sabe? Eu já fui muito vitolada, assim. Ai, por que, meu Deus? Igual uma pandemia mesmo. Eu tava com a mala pronta para ir para Colorado, que é um rodeio que eu sonhava em trabalhar. E veio a pandemia. Só que não era pra ser naquele momento, entendeu? Exato. E eu tô aprendendo cada dia um pouquinho mais a viver assim. Claro. Que o que é meu vai chegar até mim, entendeu? Mas eu tenho muitos projetos. Até quero chegar no YouTube logo também, entendeu? Tem de entrar também. Pra um canal e, quem sabe, outras coisitas mais do YouTube, entendeu? Então algo vai chegar aí logo logo. É, se Deus quiser. Mas, se Deus quiser, tem muita coisa boa pra acontecer. Muitos lugares aí do Brasil que eu não conheço ainda e que vai sair do papel, se assim Deus permitir ainda, esse ano. Deus permite, Deus permite. Ó, falando muito, vamos trabalhar? Vamos trabalhar nesse chapéu aí. Fazer um shape no chapéu ali, mas obrigado demais por ter me recebido aqui. Eu que agradeço. Acho que é o sonho de muitas pessoas conhecer as roupas. Imagina o Clóvis da Mapa Abris. Lindo demais essa casa. Essa é bagunça, gente. Só ele mesmo. Não bagunça, viu? Se eu mostrar meu quarto, você chora, porque isso aqui tá super organizado. E tu e a véia. Ah, como é que... Por que que o nome é tu e a véia? Tu e a véia. A casa do meu avô, que é aqui do lado, se você quiser mostrar depois... Pois, vamos lá. Foi a primeira casa construída na zona rural aqui da minha cidade, Santo Antônio do Jardim. Olha. Dos meus tataravós, nem sei, que vieram da Itália. Que legal. Inclusive tem a foto deles ali. Que ano foi as mil e... Nossa, nem sei te falar agora. Só Deus sabe. Eles vieram da Itália e tal. E aí naquela época eles plantavam tudo que comia, né? Claro. Pois, feijão, enfim, era tudo aqui. E tinha a Thuia ali. Que legal. Tem a Thuia até hoje. Em frente ali à casa do meu avô. E antigamente, depois que eles saíram dessa parte do agro, era um laria aqui. E depois quando destruiu, né? Desmanchou o laria pra fazer o restaurante, a única coisa que não foi desmanchada foi a Thuia. Foi a Thuia. Que é a Thuia desde quando os meus... É... Tataravós. É. Da Itália. Fizeram, entendeu? Tem história, então. Então o bar do restaurante é a Thuia, entendeu? E aqui é bar, restaurante e tem eventos também. Tem evento também. Casamento, aniversário, cavalgada. Já tá aberto? Já tá aberto. Todo sábado e domingo, gente. Vamos ver aqui. 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 Ainda não pode, né? Só as flores assim. É, só poucas pessoas. É. Mas a nossa cavalgada, se Deus quiser, em fevereiro, ano que vem, tamo junto. Vamos estar aqui juntos. Fevereiro. Tem data? É, segundo final de semana de fevereiro. De fevereiro. É nóis. Obrigado, viu? Eu que agradeço. O chapéu e a rua. Já faço o shape no chapéu e um cafezinho depois ainda. Pois é, uai. Café depois ainda. Ó, a gente vai deixar o chapéu da Ma aqui filé. Quem nunca fez um shape no chapéu, às vezes você acha que tem que ir numa loja counter ou algo que vai ficar mais profissional, né? Mas, ó, mesmo... Fogão. 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 Jeitinho aqui que você vai fazer o seu café. Você faz aqui o shape. É só importante você ter... Como é que chama isso aqui? Steam, né? Isso aqui que sai. Isso aqui que sai. Vapor. Vapor. Você precisa de vapor. É o mais importante você ter o vapor aqui. E aí, ó, ele já começa a ficar no jeitinho pra você fazer o shape. Tem café e tem cachaça também, ó. Ó, tem cachaça aqui na casa da Mafabra. Eu vou tomar uma pinga depois, no final desse vídeo. E daqui a um minuto vou mostrar pra vocês como ficou. Olha o antes. Daqui a pouquinho. Vamos ver depois. Ó, meu povo, será que ficou bom ou não? Tá aprovado? E aí, tá aprovado? Aprovado. Conta pra nós. Olha reto aí pra nós ver. A coordenação aqui é tudo. Coordenação é tudo. Olhando no espelho fica difícil, né? Gente, não é porque é meu chapéu não, mas essa pena ficou muito top. Ficou linda, né? Eu gosto do cinza também. Eu acho que a Maf fez uma boa escolha logo, logo em todas as lojas do Brasil. Nossa modelo oficial aqui, Mafabris. Agora você tinha bastante foto com o chapéu, hein, filha? Pode deixar. Ó, Mafabris, muito obrigado por ter me recebido aqui. Chapéu na cabeça. Agora sim, hein? Shape top. Shape top. Que ela tava falando ali, ó. Mais de quase 200 anos, né? Quase 200 anos a causa. História, gente. Aqui tem história. Aqui tem história. Tu e a velha. Logo, logo tamo junto. Talvez esse final de semana em casa. E esse vídeo vai sair. Vamos fazer bombar. O vídeo vai sair, ó. Essa música nova do Felipe aí, ó. Explodiu. Obrigado, viu? Tchau, obrigado.